Um dos seis envolvidos nesse crime aí que fizeram uma arrastão na região leste estava usando uma tornozeleira eletrônica porque recentemente ele teria cometido um furto e tem outras passagens também como ameaça. Só que a polícia já identificou os outros cinco que participaram desta farra ali na região leste roubando e furtando lojas e casas. Quem vai dar mais informações de como essa quadrilha estava agindo é o subtenente Paulo César do 30º Batalhão. Bom dia. Como é que eles agiam ali na região leste? Eles encontravam inclusive facilidades para arrombar os locais, né? Bom dia. A situação lá é o que está se tornando comum. Indivíduos aí usuários de droga, né? Principalmente o crack. Então na madrugada eles saem vasculhando. E tudo que eles acharem facilidade, né? Eles vão entrar. Então eles entraram em salão de beleza, ferragista e fizeram vários pequenos furtos. Isso foi na noite de sábado para domingo. Aí na segunda-feira as equipes intensificaram o patrulhamento da região em busca ali daqueles grupinhos. A gente conseguiu pegar um e com esse cidadão em mãos a gente conseguiu desarticular essa quadrilha, né? De diversos usuários de drogas que se reúnem para praticar pequenos furtos. O material que foi furtado foi recuperado? Sim, parte foi recuperado. O importante é que o restante dos indivíduos já foram identificados, né? Agora o que a gente vai fazer é o trabalho preventivo e a gente vai continuar em busca daqueles que a gente ainda não conseguiu prender para a gente desarticular de vez, né? Essa ação criminosa aí na nossa área, que é os pequenos furtos em estabelecimentos comerciais. Tenente, recentemente nós conversamos sobre esse assunto aqui, uma outra ocasião de uma outra pessoa que teria sido presa por furto. O que está acontecendo? Eles estão se organizando para poder sustentar o vício das drogas? Isso aí a gente já vem aqui à Polícia Militar, a gente age com metas. Inclusive isso aí do Coronel Moura, que é o comandante de policiamento da capital, e lá o nosso comandante é o Major Ricardo Pereira. Então eles sempre intensificam o patrulhamento de acordo com o índice, se vão aumentando uma situação, a gente vai aumentando o patrulhamento. O que é que acontece? Eles precisam de um para ficar olhando, eles precisam de outro para arrombar, às vezes eles precisam de um menor para entrar. Então assim, agir sozinho, invadir o estabelecimento comercial sozinho, é muito risco. E aí o que é que eles fazem? Eles se unem. Agora só para a gente encerrar, então agora vocês vão identificar também quem eram os receptadores dessas mercadorias que estavam sendo levadas. Sim, na maioria das vezes, quando a gente começa a desarticular, é questão de dias, a gente consegue chegar nos produtos que foram furtados, né? E nos autores, inclusive aqueles que estão, os receptadores, aqueles que estão adquirindo essas mercadorias. Então aqui é só uma situação de tempo, já está sob controle, a quadrilha já está desarticulada, inclusive alguns que a gente chegou aí atrás já estão foragidos, né? Eles evadiram ali do setor, devem estar nas proximidades, escondidos. Subtenente Paulo César, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Está aí, viu? A Polícia Militar fechando o cerco contra as quadrilhas que estão agindo ali na região leste da capital, cometendo furtos em casas e residências.